Olá, boa tarde, Cardeal. Voltando mais uma vez aqui a falar do Instituto Médico Legal da cidade de Arapiraca. Já estou aqui com a Dona Creuza e ela tem uma reclamação a fazer. Acontece que a Dona Creuza é residente da comunidade do sítio Tatarjuba, lá na cidade de Água Branca, no sertão de Alagoas. O Roberto Malta, de 53 anos, era irmão da Dona Creuza. Infelizmente, ele caiu de uma árvore e morreu. O fato aconteceu no dia de ontem. Dona Creuza, o problema é a demora no recolhimento do corpo do seu irmão e de outras pessoas que, infelizmente, além de perder o adquirido, ainda fica esse constrangimento pela demora no recolhimento do corpo. É verdade. Eu acho uma falta de respeito muito grande com o ser humano. Sei que meu irmão já perdeu a vida, só que não deixa de ser um ser humano. É um cadáver que a gente está aqui à procura. A gente saiu de casa às 5 horas da manhã, chegamos aqui a dar 8 horas. Chegamos aqui, não tinha médico, o médico disse que não tinha chegado. Isso é um descaso muito grande. Eu faço um apelo às autoridades que mudem, que façam alguma coisa. Que a gente está aqui sofrendo. É um sofrimento muito grande. A perda do ente querido é muito grande. Eu não tenho nem como explicar. Isso é um descaso muito grande. A falta de respeito com a gente. A gente está aqui antes de 8 horas da manhã e o médico veio chegar agora de 9h40. Isso é uma falta de respeito. Não sei nem como explicar. Eu estou, assim, transpassada de dor. Que faz pouco tempo que eu perdi minha mãe, meu pai e agora meu irmão. Então, aí, numa situação dessa, a gente está aqui, na chuva, porque ali também a espera é muito pequena ali. Só tem seis cadeiras para tanta gente, assim, que a gente fica até desesperado aqui, sem nem o que fazer. Pois é. A reclamação desta cidadã alagoana, que muitos, como ela, passam quase que diariamente pela mesma situação. Principalmente no que se refere ao atendimento do IC e do Instituto Médico Legal no interior do Estado. É uma reclamação recorrente. O sofrimento das pessoas parece que não sensibilizam as autoridades. Haja vista, se tivesse, por exemplo, uma sede do IC, do Instituto de Criminalística, na cidade de Arapiraca, esse sofrimento poderia ser amenizado com a agilidade do serviço prestado pelo Estado. E como a dona Creuza também bem colocou, a recepção do Instituto Médico Legal da cidade de Arapiraca é muito pequena. Se chegar seis pessoas, que é o caso, todas sentadas lá, cheio, as imagens respondem por si só. Outras na porta, tem gente aqui do lado. Dona Creuza aqui, tem mais gente aqui, tem mais gente ali do outro lado. O resultado é que as pessoas terminam se valendo das árvores quando está fazendo sol na sombra. E quando é chuva, tem que procurar a marquise dos prédios aqui no perímetro para se proteger da chuva. Ou seja, essas pessoas teriam que ter, no mínimo, mais um pouco, enfim, de um trato digno de quem busca um serviço já tão debilitado espiritualmente e fisicamente quando vem tratar da retirada e do reconhecimento de um ente querido aqui no Instituto Médico Legal da capital do Agreste, Alagoano. Infelizmente, está feita aí, enfim, a reivindicação para as autoridades e o sofrimento dessas famílias que acontecem diariamente, seja aqui em Arapiraca ou em qualquer outro lugar, aqui com mais sofrimento, por conta da falta de estrutura do Instituto Médico Legal e também da falta do IC, que não dá agilidade no recolhimento dos corpos quando necessário em todo o interior do estado de Alagoas. Retorno aos estúdios.